Música 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 Vai, vai Eu sei que veio daqui da Inglaterra pra Valor E diga uma coisa, como é que chegou a ideia De ir pra Angola Bom, primeiro A ideia de ir pra Angola Foi uma coisa surpresa Eu já nem inventava mais Quase 14 anos E... Fui Lançar a música Que lançaram o cinema A ideia do hip hop e o futuro Foi uma coisa já feita em agora E eu nunca fiz isso J.D. foi o primeiro Tem rumores que alguns músicos em passado já fizeram Mas infelizmente não tocou Então o que marca é o que fica O que ficou é o Casavé Do J.D. e o Bruno M Pronto, foi uma ideia minha O beat foi tocado pelo O USB em Portugal E havia uma função no beat Uma função de tudo duro Uma parte rápida Perdão? E eu pensei Por que não meter algum codorista Fazer uma coisa diferente Graças a Deus, meti o melhor codorista do mundo pra mim Que é o Bruno M E a cena deu certo É uma coisa doida É carga B26 Bom Dentro do B26 Posso parte da B26 Quem não sabe B26 é composta por Big Nell JD KG1 E Leoken Nesse momento Angola é caro Amcar Tirando esses músicos Eu não diria 5 Eu não chegaria a ter 5 Eu diria que pra mim O melhor MC em Angola Angolano Pra mim é o D1 Esporte da Army Squad Respeito muito D1 Gosto da maneira de escrever Gosto do flow E também tem outro Que é o KG1 Faz parte da B26 mesmo E o meu boy Nelton D Que é meu irmão que ninguém conhece Que futuramente estará no mercado Pra mim Esses são os melhores MCs Agora Não que os outros não são bons Claro Os outros também tem o seu talento Mas pra mim Esses Eu considero Lhe põe em cima da mesa É isso E o que é que a gente está preparando para o outfit? Bom Vou dar de um cheirinho aqui La cara de la feia La cara de la feia Veia Feia 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 Esses são os refruns de uma das músicas Que vai sair em Abril Uma cena de Fred É tipo guaita E a cara dele É mesmo assim Amanhã a gente vai já para a Lana Quer dizer Ontem tivemos no Sul Hoje Caimãs Também tivemos na Lana Depois das duas semanas Estarei em Londres Fica assim Vamos andando Vamos levando a música anglana A crescer Com os outros patronagens Que é muito importante Ok? Comprem a música original Sejam as originais E deixem a pirataria De trás De trás Para todos vocês Não há pirataria Não Original Yes Tá bom Aqui é um ponto que você põe JB Feliz